Uma combinação entre tecnologia, empenho e criatividade permitiu que a população de Eloy Mendes, no sul de Minas, continuasse sendo atendida pelo Poder Judiciário durante a pandemia. Olha só. A comarca de Eloy Mendes ficou mais pacata durante a pandemia, mas as demandas ao Judiciário local continuaram. A distribuição de ações, tanto o Juizado Especial quanto a Justiça Comum, não pararam. Agora, acontece que no Juizado Especial, naquelas causas até bem de salários mínimos, a parte pode ajuizar o processo sem a presença do advogado, fazendo isso através do sistema de atermação. Foi daí que surgiu a ideia da doutora Adriana em fazer a atermação através do aplicativo de WhatsApp. A equipe utiliza também o e-mail. As partes podem ser intimadas por mensagem, eliminando o envio de cartas pelo correio e a necessidade de colocar um oficial de justiça nas ruas em plena crise para entregar mandados. E não é só o Juizado Especial que manteve o atendimento se apoiando na tecnologia, não. Considerando que o Sejusqueça Processual é uma tentativa de acordo para evitar uma futura demanda judicial, nós vimos que mesmo com a pandemia era possível continuar trabalhando de forma remota. Foram adotadas as plataformas Cisco WebEx e Mediação Online para realizar as audiências de conciliação no Sejusque, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Na sequência, será realizada uma audiência por videoconferência, onde todos os participantes podem conversar, expor o que aconteceu, as consequências para cada um, colocando também as possíveis soluções. Foi montada também uma escala de rodízio para o trabalho presencial nas medidas urgentes e está sendo estudada a adoção de aplicativo de celular para assinatura digital de documentos, disponibilidade e criatividade para garantir o acesso à justiça. Essas alternativas foram pensadas como uma forma de viabilizar o acesso do cidadão ao judiciário, de maneira que a justiça possa chegar a quem precisa nesse momento.